Música Olá pessoal, eu sou a Rose e esse é o Mazê Gohan, seu canal de culinária diretamente aqui do Japão E dando continuidade a nossa série Lame, hoje iremos aprender como se prepara o Nita Mago Que é um ovo marinado no shoyu e presença obrigatória nos lames Além de ser consumido no lamen, esse ovo também pode ser consumido como um lanchinho ou até servido junto dos bentôs Então vamos a mais essa receitinha? Para esta receita precisaremos dos seguintes ingredientes Ovos Um pedacinho de alga combo Saquê Mirim, saquê culinário Shoyu, molho de soja E água Começo cozinhando os ovos Estes ovos tem que estar geladinhos, eu acabei de tirá-los da geladeira Para que assim consigamos alcançar o ponto ideal da gema E deixe os ovos cozinharem por exatos 8 minutinhos Passado o tempo, desligamos o fogo Devemos interromper a coxão do ovo imediatamente Para isso transferimos ele para um recipiente com água e gelo Deixamos os ovos aqui enquanto preparamos a marinada A marinada é muito simples, basta levar todos os ingredientes ao fogo A água O mirim O saquê O shoyu E a alga combo Ferveu, está pronto Deixamos esfriando um pouquinho enquanto descascamos os ovos Eu gosto de descascar os ovos dentro da água, que eu acho mais fácil Por ele ser mais molinho, ele não dá para ser descascado naquela técnica de sacudir dentro de um vidro Que aí ele vai se desfazer todo Ovinhos já descascados, o caldo já esfriou, então podemos finalizar Colocamos todos os ovinhos em um saquinho Aonde adicionamos o caldo Vou colocar a alga combo também, porque ela dá um saborzinho todo especial Tiramos um pouquinho o ar do saquinho Fechamos Colocamos em algum recipiente Para que todos os ovinhos fiquem em contato com o caldo E levamos à geladeira por no mínimo 12 horas para que possamos consumi-los Então amanhã eu volto para mostrar o resultado final Oi, oi gente! Então, eu havia dito que era para deixar os ovos nessa marinada por no mínimo 12 horas Mas o meu eu acabei deixando por 24 horas Então vamos conferir junto comigo o resultado? Aparentemente eles estão bem marronzinhos Vamos cortar para ver como ficou por dentro Olha só, era exatamente esse resultado que nós queríamos no nosso ovo A gema durinha por fora e bem cremosa e macia por dentro Então vamos experimentar para ver se ficou bem salgadinho? Itadakimasu! Nossa, tá muito bom! Esses ovos eles ficam incríveis! A gema fica bem cremosa, a clara fica salgadinha Ele absorve todo o sabor E a melhor parte é que utilizamos pouquíssimos ingredientes Então essa foi a nossa receitinha de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Dê um like e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades E não deixe de continuar seguindo a nossa série Lame Um grande beijo e até os próximos vídeos Tchau! 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 Tchau.